Bom, o nosso deck de hoje ele é um aquele Gru porradão, eu vi ele como Gru Veículos, mas estamos usando apenas a carroça aqui, então não sei se ele é tão veículos assim, mas é um Gru pancadaria, a gente quer ser bem rápido. Eu não gosto muito de 23 terrenos e um deck agro, mas como nós temos um drop 4 bem elevado aqui no deck, nós temos 23 terrenos mais 8 dorks, então a ideia é nunca perder o land drop e conseguir fazer um drop 3 na 2, um drop 4 na 3 o mais rápido possível. Então essa é a nossa lista de hoje, temos algumas remoções como Brony Crusher, a Braid, nós temos também a Fera que é muito boa, nós roubamos criaturas dos amiguinhos, criamos gatos e é claro que temos aquela Embercleave aqui, além dessa cartinha que pra mim é uma carta muito roubada. Se ela fosse 3 manas 4x4, texto, ela já seria roubada na minha opinião e ela tem várias habilidades ainda, isso pra mim é um roubo, é um assassinato. Eu fiz uma mudança no side, né, devido ao nosso meta, eu coloquei o Andy Volley, Back to Nature, Cots, eu coloquei 4, pegamos um NoHead na frente aí, colocamos aqui algo contra controle e é claro contra cemitério. Então nós estamos, sei lá, tentei ficar preparado contra o meta dos nossos Royales. Então essa é a nossa lista pancadaria, essa é a nossa lista porradeira, que fique registrado aqui aquele boa noite para o Lucas Tostes, para o Everton Belo de Barros, Vinícius Santos e Hermes Moreira. Muito boa noite, meus queridos. E bora de rodada, bora de Royale. Agora sim, primeira rodada, vamos dar aquela ajeitada na pelinha, vamos dar aquele bom no jogo. Valeu, Tolario, tamo junto. Ah, lá vem, Toad Size. Oh, que legal. Você vai tirar aí, temos bastante coisinhas boas. Tá. Play. Hoje, místico. Perou uma carta repetida, né? Então a gente vai tentar acelerar, ele tá com medo deste Accelerator. Matou nosso bicho. Vamos comprar a terceira mana. Cuidado o deck. Aqui eu vou fazer... Vamos passar. Dei a informação para ele aqui, mas perdemos nosso Dork. Vai fazer na rampagem original. Mas já uma lili, cara. Para não. Você que tá assistindo a gente aí, não se esqueça de deixar aquele follow, né? Pegue a gente aí, se inscreva no canal. Quer dar o Boney Crusher nela? Isso aqui, batendo. Lili. Lili já fez o seu papel, né? Evitou 3 de dano e matou uma criatura. Fez muita coisa já. Eu dreddes. Pronto. Ai, ai, ai. Bater. Vou trocar. Ou assim. Ele não quis. Dura que só tem uma verde, né? Cara, eu vou fazer esse Boney Crusher aí. Vou povoar essa board. Depois dele ter um show dread ali, ganhando dois. Eu tenho que povoar aqui, bater o máximo possível. Ele tem duas na mão. É duas na mão e um show dreads. Ai, ai. Aqui é para cada criatura atacante, né? Vai custar duas vermelhas. Eu não vou ter para pagar se eu fizer o B. Três. Vai custar três. Ah, eu acho que eu vou para a porrada aqui. Combercley. Eu posso fazer aqui. E dar mais poder para outra opção, né? Posso fazer a fera também, depois. Isso. O Dura que bater para cima desse show dread não é melhor. Vamos, 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 vamos assim. Ah, matou meu bicho, né? Bom, o recurso está sendo gasto. Eu não posso bater. Aqui, temos trampo. Estamos batendo seis. Ó, a gente com mais cartas do que o... Tomou seis. Gostamos. Ele ganha dois. Vamos ver, toma só quatro. Explode de lá e a zica daqui? Ah, comprou uma carta boa. Eu vou comprar um drop 1 aqui, hein? Nossa. O Dura que já é verdade. Já ganhou dois. Para de ganhar vida, cara. Botolário. Que isso, maluco? Vou comprar um drop 1 aqui. Ou uma mana, vai. Drop 1 ou uma mana. Vamos comigo. Hum, interessante. Empresta esse show dread aí rapidão. Gostei desse show dread. Pensa numa carta boa. Ha, ha. Show dread é opressor demais. Isso é louco. Deixa eu pensar aqui. Contra um deck que vai tentar destruir tudo que eu tenho. Bom, a Braid não é uma das melhores. Aqui ganha dois mercados. Essa carta aqui eu não gosto. O bicho indestrutível. O bicho indestrutível é sempre bom. O bicho indestrutível é sempre bom. Mana Todesize, não tomamos Todesize dessa vez. Mana Elfo Forro. Mana Morreu Elfo. Isso. Aqui não precisa. Cara, eu não acredito que eu vou zicar com esse deck, né mano? 23 Lendes. Dois Dorks. Dois Dorks. Dois Dorks. Dois Dorks. Claro que a gente não vai bloquear, né? Tô lá. Deixar meu bicho vivo. É apenas um Elfo, cara. Ninguém deve matar os Elfos ali. E ainda vou descartar uma carta. Quanto? Mana, senão a gente perdeu o jogo. Ah, Vestruz, cara. Não posso perder esse Land Drop aqui, não. Era a hora, bora. Tomar mais três. Dois Dorks. Toda vez que eu reclamo que o deck tem muita mana, eu zico. Comprei uma mana que ele destrói. Isso que é foda. Um Tooth Size. O que você vai tirar daí? Tirou minha Cloth. Isso é ordinário. Isso é ordinário. Tomar mais? Três. Três na mão. Vai, mata logo, meu bicho. Obrigado. Bora comprar a mana do topo. Oh, deck. Sacanagem isso com a gente, deck. Parar em duas manas com deck com 23? Que sacanagem. Tomar mais três? Vou morrer aqui para um Glute Tight, mano. Ah, não! Não! Please. Please. Um... Vamos a cinco. Cara, ele zicou ali, ó Zicou não, né? Fludou ali Seria uma boa... Era só um terreno Olha lá O flood dele e a gente aqui passando vontade De um terreno Ela tá descartando Pra mana que me quer agora Vai Tem coragem não É, sacado Tá Tá na pré-combate? Será que eu li certo? Ou eu morri? Ah A minha main phase E morri Adiantou Valeu Valeu Pô, deck Olha isso Que sacanagem, cara Com a gente No início da sua fase principal Pré-combate Tá bom Cara, é isso aqui Não tem muito pra onde a gente fugir aqui A gente na play Só o deck não dá relaxo Vai dar bom Bora lá, deck Confio em você, deck Tá, vou equipar essa mão aqui Ele moligou pra seis Moligou pra cinco Eu ligou pra cinco E você tá pensando Vamos lá Mana místico Se ele matar o místico A gente volta com a outra cartinha A gente tem drop um, dois e três Vai ser bacana Matar o push Ó, que novidade Só faltava ele fazer a braid, né? Duas semanas Tomou-lhe dois Tomou-lhe dois Todo-size Ah, cara Olha isso, mano Agora eu vou perder Por causa do flood É brincadeira Tá, mano Vamos passar Só abrir a porta Ok No passe Dá um estompe aqui E volta batendo Não vai ter nada Ali pra gente Da Hidra Crush Bater quatro Ele tem duas na mão Bora que dá jogo Bora que temos jogo Vai, quatro Você não tem coragem Quatro mana show dread Vai Você não tem coragem De fazer uma Tomou-lhe dois Ah, toma sua Será que eu vou tomar Uma removal na Hidra Vamos ver quanto vai dar Um Será 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 Ai ai Com medo de tomar um fatal push No terreno É tipo um LD Tá ligado Não, vai tomar três Eu não vou fazer aqui Porque aqui Vai que eu tomo um fatal push Aqui é pior Tomou três Belezinha Criatura Ai, garoto Agora eu vou comprar Uma mana Pra poder descartar Ali Resposta Não Não Confuso Não Eu vou partir Pra cima Isso sim Três Ele vai ficar Três Três E eu Três Três E trocar E depois no face dele eu compro um card Pra trocar, cara Estamos trocante Uma só na mão Bater Exato Recurso dele tá acabando Podia ter pego a criatura e perdido uma carta Perderia essa carta do mesmo jeito Ver se fosse mais interessante É uma outra play, né Eu perderia descartando essa do mesmo jeito Pegaria a criatura dele E bateria nele Bateria quatro Ver se fosse melhor, hein Espera Ele tem duas na mão Uma Essa carta é boa demais Cê é louco Ai ai Bora tolar Duas manas Tá bom Incluiu, mas a gente já comprou uma carta Oh, interessante, hein Este grau Este nem tanto Acho que vou fazer em pé Bater Opa Não tem Aquele quatro Tinha removal Não tem Está quatro de vida Beleza Beleza Presta aí Presta aí pra gente Apertamos uma Presta aí pra gente Obrigado, viu Ele está seis de vida Foguete de RG Odds Ah, mano É um deck que eu curto, sabe É rápido É bem agressivo Apesar que nós estamos em um turno oito, né Mas é um deck que eu gosto bastante Destruiu Tá bom Tá bom Vamos tomar esse um de dano aqui Pelo Pão pizinho Tá Quatro E a Hydra ganha o jogo Mano Mano Duas Três Deboladona aqui E ganhamos Não podemos pular agora o ataque É Conseguimos ganhar do hackidão Meus amigos Bora pra nossa segunda rodada Começar Vamos dar um bom jogo Temos Mana Mana Místico Mana Lá no ar Agora Nós temos Três Manos Né Fazer uma Pra ele não rampar Enquanto a gente Deck Adventure Bispo Olha o bispo Aí Show Foi bem Eu tentava fazer Quando ela entra no campo de batalha Coloque dois marcadores mais um mais um na criatura alvo Se for outra criatura Ela ganha habilidade Seguir até o final do turno Tá O bagunça Sacrifica Ela causa Toda maneira Do seu poder Posso Bater E aí Sacrifico isso Não vai ligar Vai tomar Não vai ligar Vai tomar Agora eu pago Agora eu pago três Eu não tenho a mana Pra fazer o bagulho Né Velho Nossa Que play foi essa Passamos Passamos Não vai play nada a ver A gente trabalhou só com a mulher das galinhas Errou Errou Eu li, li, reli e errei Agora ele vai ganhar um monte de vida Que esse danado Esse foi Passou Bater Bater Pico Bombo Vampira E Nossa Ciclo Que é Forte É Não é Não é Não é Eu sinto que eu vou tomar Ali depois Uma Company Drop 4 Mas não tem pra onde a gente correr Tem a conta Vou fazer isso aqui primeiro Eu posso matar um bicho Eu posso matar um bicho Tá Tá bem Tá bem a company Importante a company Primeiro Até O que que vem? Esse é o meu medo Juro que pela play que ele fez Deve ter mais de uma company Deve ser company agora E company depois Demorou muito Tem B.O. por aí Tem uma vida Mais uma vida Mais uma vida Mais uma vida Mais uma vida E o seu passarinho aqui? Tá batendo 1,9 Eu tomar dano aqui pra ele é irrelevante Quando eu jogo essa match aqui De Angels, eu acho que eu peguei um buy A gente não veio assim, naquela explosão Vem outra companhia ali Tá legal Pode ter primeiro Guardar esses Vai, faz a companhia aí que a gente tá Vem companhia então Vamos passar Mais uma mana Será que veio o Fluid do lado de lá? Não, veio um Kayas, né? Beleza a carinha que mora logo ali O que você vai achar aí? Beleza a carinha que mora logo ali Beleza a carinha que mora logo ali É um Stomp É um Stomp É um Stomp Fox Esse Bispo aí que vem em Vita Pegar esse Anjo aí emprestado Rapidão Vá ter 3 Ele tem uma na mão Ele tem uma na mão Vai bater dele no próximo Outro Bisco E aí Essa aqui é uma proposta, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem duas na mão, fez mais um terreno, o Flood veio firme ali pro lado dele. Ó, não! Outro CAYAS! CAYAS pra 4, beleza! Acho uma carta boa pra gente aí. Achou a carta boa ali, ó. Várias cartas boas, na real, né? Foi a 22... Foi a 30, mano! Ah, toda hora isso! Ganhou muita vida, vai fazer um anjo ali boladão. Tá um bloco? Ah, tá ali de grátis? Aqui é um anjo ali. Um 10, 10, velho! É 44... Uma carta, acá perdemos o jogo. Ainda devolvemos ali, né? Ficamos vermelha... Vou roubar esse 10, 10... Pelo menos nosso 10, 10 tem ímperto. Não é 10, 10, né? É 8, 8. 9, 8, vai. E lança. Eu morri na volta, né? Agora que eu tô vendo que eu tenho 8 de vida aqui. Ele pode simplesmente só... Ah, vou tomar 9 aqui. Vida que serve. Acabou. E aí, contra ele... Temos aqui 4 and in vogue. 3 and in vogue, só eu acho. Só eu acho que... Não é bom? Vamo lá. É isso. E aí, gente? Bora lá, bora... Pessoal, a gente tem que ser bem agressivo, né? Pãs, mamas... Tem que quitar. Pessoal, a gente tem que ser bem agressivo, né? Pessoal, a gente tem que ser bem agressivo, né? Pessoal, a gente tem que ser bem agressivo, né? Pessoal, oito na mão... Pessoal, a gente tem que ser bem agressivo, né? Pessoal, a gente tem que ser bem agressivo, né? Bridge Para o quê? Para fazer uma touca E na volta eu consigo fazer uns 5 Para bater Tirou a mana dele? Às vezes a curva 3 dele já ficou para trás? Não, não Ok Ok Eu posso fazer Fazer outro desse 4 3 3 E já está 10 Tem que colocar bastante pressão neles Só que eu estou no turno Outro Louca Está sabendo brincar Eu meio que vou perder o turno aqui fazendo a criatura Muitos drop e uns Muitos drop e uns 1 1 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 15 16 16 17 15 16 17 18 16 Outro Skyclave? Caraca, mano. Só as companys boas. Ainda vai ganhar 3 de vida ali. Perdeu o Letal? Como assim, mano? Caraca, olha. Você vê, né? Hoje eu tô com certo azar. Tenho 4 vermelhas na mão e 1 vermelha aqui. E vai entrar na frente aí para as abulotas. Ele tem 4 na mão, 9 de... Bora pro Norman. Box? Blox? Devolve um... Cara, aqui eu tô muito tentado a matar o Lanwar. Tá, na verdade a Vampira dando em qualquer alvo? Nossa! A Vampira acabou de melhorar. Mas eu não posso. Tem que passar o turno aqui. Outro Bispo. Outro Bispo. Também. Então abre aí. Vai ganhar um punhado de... Voltou a 17. Mano, eu odeio esse deck. Contra. Porque quando eu tô a favor, eu amo esse deck. Vai matar... Você vê, né? Cadê as manas vermelhas aqui? Cadê as manas vermelhas aqui? Bate aqui. E... Vai lá. Vai lá. E... Tá na... Três na mão. Nunca quis tanto Comprar uma montanha Pois Outro bismo Comprei uma remoção O cara comprou outro bismo Sacanagem, né? Pior que eu tenho que matar Vai ganhar Doze Para criar os passarinhos nele De letal A gente já está perdendo o jogo Bater com quem pode É muita token, né? Vamos bater um pouco E criar umas tokens Deve Deque de anjos é muito bom Adoro esse deck Menos jogar contra ele Pelo bloco É Mesmo um jogo perdido É esse Três bispo, cara Contra um deck agro É muito forte É louco Um mundo Quatro Caias? Mas aí fez na ordem errada Se ele achar uma valquíria Deve ter embatido muito mais Achou o nosso Achou o nosso concid, né? Chega, né, gente? Opa Vamos para a nossa Terceira rodada Com Jogo, irmão Uma mana só O deck de 23 manas Vamos comprar um terreno Vou fazer mana aqui Eu tenho dois volts Eu preciso da terceira mana, né? Ou da segunda mana Vamos ligar Tá bom Melhor Para tirar um terreno Tá Verde e faça vermelha Ela é assim O Esteves está jogando É o Espírito? É o Manu Até bem que nós estamos na Play Bater três Fora a Martinola Ó, o Vinícius Santos está te procurando Bater Tá lê Aqui a gente precisa ser agressivo Primeiro do que ele, né? Ele também vai tentar agressivar a gente Todas as mãos Para bater Ele ativa E fica um 2 bar 3 Tão bueno assim Tô na dúvida Com medo de tomar uma lula Eu acho que é Aqui O Vinícius Santos está teclado Eu acho que é um Você vai entrar batendo, né? Nossa! Falçou nosso... Ninguém entrou batendo. A gente fez a play, mas não adiantou muito. Agora eu queria ter duas vermelhas. Ficou no vermelho? Por que essa mana aqui? Eu paguei a mana pro Anula? Ai, você tá de brincar aqui. Mol me trollou. Pagou a minha mana ali, errada. Deve trocar aí. Que boas. Eu tomei o dois ali à toa da Choque. Taco na mão. Taco na mão. Nosso combate. Cora no vinho. Taco. Taco na mão. Poca. Tchau. Carroça Batei aqui com a moeda das galinhas Pra trocar nesse 2-1 aí Com um trocante Duas na mão Cinco ilhas Dez de vida Cleverton Vai ter que fazer mais um bicho pra virar nossas criaturas E pode caçar tudo com flecha Batei com tudo Esperando ainda, Bruno Armand, bora? Bora Tá bom? Bando a mão, a gente vai bater do mesmo jeito Se você virar duro Fez uma, a gente vai conseguir bater Do danado aqui, portanto 3, 4 Vai bloquear Ou você vai Você vai bater 6 Mais um, 7 Tá Deus deve ter não apareceu, Everton Bom, pode pôr 2 a 0 pra você, mano Faz parte Às vezes deu algum B, ó Boa, Everton Boa Tô até fome, né, gente Enquanto esteve você vai pensando E a gente vai mastigando Tô até fome Tô até fome Quero rir Quero rir Quero rir Pode ser, eu acho que é lenta Na verdade eu acho que ela é lenta Espera, eu não faço teste nenhum Vamos lá Tô até fome 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 É a melhor coisa É a melhor coisa Tô até fome Tô até fome Tô Tô Ok. A gente deve proteger, né, o pano ir lá. Nossa, a gente tem. E tem duas na mão. E só pontos. Vou roubar uma criatura. Quatro manos, a gente tem um espírito. É isso. Essa mão aqui também não é das melhores. Perder o bando crush ali é meio bom. Três. Quatro, três. Minha, você vai bloquear o len. Vai bloquear meu lado, velho. E aí, você vai bloquear o bando. Tá bom? Vai. A gente bate dois. 7, 2 na mão Bateu na gente Nossa, que delícia Pode fazer uma Bateu na gente Vamos bater um aqui Bastante Focou 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 Tem uns 5, 5 aqui que é ruim para ele Focou 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 Ficou Eu vou bater um A gente vai tomar uma A última da mão Alguma cartinha nova No pioneiro, ainda não vimos nada Decks ainda meio padrões E eu compro mais uma mana Para a carne Bateu o cu Nossa A marca do Mostra o foco hoje para conseguir as cartinhas novas Bote tudo encreditado Ah, mas é, o povo é desesperado Para conseguir as cartinhas Normal É obrigado a bater um Tem um espírito Boladão Vai ter três na cara Vai virar meu bicho Vou tentar matar Tem que pagar duas Três Ainda vai virar quatro Quatro Podia ter batido, né? Na real Perdi o turno Vai bater três Já que ele troca no terreno Ai, cara Você está chato com isso, hein? Trocar ali Dá sete O jogo parece que está tão perto Tão perto A gente não consegue ganhar E aí o fato de eu não bater ajudou ele Tão quatro 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 Fly Três Na mão Bater Bater Ok Não entendo Não precisava, né? Quatro Quatro Eu gostei desse seu bicho aí, cara Vai bater Seis É bloquear e trocar aí Fique à vontade Aqui eu acho que eu não preciso fazer Sabe? Tomar um anula, por exemplo Tá? Faço ele cinco, cinco e já era Vímpeto Curiosidade Curiosidade Ok Tô Toso agora Vou comprar uma mana Vamos a 10 Vamos a 10 Duas na mão Uma na mão Hora de comprar uma mana Tem que anular A gente tem Fora Fora Vou colocar Não vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui É o suficiente Eu bato cinco Se der errado Pra que ele dá balsa no meu bicho, por exemplo Eu Bater É que eu não preciso pirar É só apagar E sacrificar Fático A blox Tenhamos Anoses E aí A Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto